Essa turma aí entrou na fila de carros às quatro da manhã. Já estamos aqui na fila de vacinação da imprensa hoje. Quem tá aqui comigo, Yuri, Cristal. Oi, gente, bom dia. Cristal, todo mundo conhece. O Yuri é nosso produtor, pra quem não conhece. Que hora você chegou aqui? Quatro e meia da manhã. E você? Quatro e quinze. Nem a temperatura de treze graus às seis e meia da manhã espantou quem esperava há meses por esse dia. Os cinegrafistas Douglas Felipe e Marco Antônio saíram na frente. Eu estava no mesmo carro. Adriana Marinelli e Patrícia Triers, editores de texto, também se vacinaram. Enquanto a fila crescia do lado de fora do shopping, o editor de imagens Fausto e o operador de VT Cleberson tomavam a primeira dose lá dentro. A repórter Revana Oliveira deu uma conferida e também foi vacinada. No drive-thru, as filas estavam bem organizadas e foi tudo bem rapidinho. O repórter Paulo Henrique Santos e os coordenadores de rede Luciana Maciel e Marcos Aurélio Silva comemoraram a primeira dose. Depois de um ano e seis meses, ninguém contaminado, graças a Deus, a gente vai vacinar. Rede imunizada, check. Os profissionais vacinados em Goiânia mostram a vacinação de outras pessoas há pelo menos seis meses. Nós falamos dos idosos, dos professores, dos trabalhadores da saúde e segurança pública, daqueles que têm comorbidades. Sempre estivemos ali, na linha de frente, mesmo aqueles que ficam dentro da redação. Nosso trabalho nunca parou. Nos últimos dias, esse trabalho foi ainda mais intenso, com a cobertura de um caso que vai ficar para a história. Para fechar com chave de ouro, nada melhor que um sorriso no rosto, escondido pela máscara, da Josi, nossa operadora de TP. Eu vacinei!